E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Hoje é dia da gente emplacar a nossa S1000 e hoje também é dia da gente testar um carro aí que vocês nunca viram no canal. Eu tô saindo daqui de casa agora, tô indo lá emplacar a S1000, falando nisso, cadê a S1000? Meu Deus, roubaram. Não, brincadeira, tá lá em cima. Ó a minha S1000 tá aqui, tá ligado? Só que temos um porém. A placa que tá nela é aquela placa antiga e por lei agora você tem que mudar as placas quando você troca de carro ou quando você troca de moto. E eu vou ter que colocar aquela placa, é uma placa azul. Não sei se vocês já viram aí, mas agora tem que colocar essa tal dessa placa azul. Eu tô saindo daqui de casa, tô indo lá emplacar. Chegando lá na empresa de emplacamento, o dono, nosso amigo Giovanni, falou que tem uma belezinha pra gente testar, que é um Jetta de 580 cavalos. Você acha que existe um Jetta de 580 cavalos? 580 cavalos é quase uma Ferrari, velho. Você sabe quantos cavalos tem meu Audi? Hã? 300. Ah, não chega, hein? Será? Não chega. Mano, ele falou que o negócio tem. Vamos lá, que a gente vai dar uma volta. Você vai junto, tá? Você vai junto, você vai cagar nas calças. É, come essa aqui. Ô, mas antes, o que a gente precisa fazer? Comer, velho. Comer. Pelo amor de Deus. Se fosse a você, hoje tá tenso. Hoje tá, ó. Quatro horas da tarde, nós não comemos nada. Nada. Vamos passar ali pra comer um salgado, comer qualquer coisa, tá ligado? Porque, mano, eu tô com muita fome, sério. Daqui a pouco eu vou desmaiar aqui de fome. Então, meus amigos, vamos pegar aqui, ó, essa belezinha, né? Porque não precisa emplacar ela. Tem que emplacar a bichinha. Olha aí. Graba. Vou colocar aqui, ó, no modo de arrancada. Será que vira? No modo de arrancada, você está ligado. É só apertar aquele botãozinho aqui, ó. E segurar. E daí ali, ó. Vamos ver. Ó. Vai. Vai. Vai que liberou as largadas, Eduardo. Se vira, vai ter uma largadona aqui ou não? Não começa. Não começa. Olha aí, ó. Almocinho. Esse é o almocinho? Nossa, amoroso. Nossa, aqui, ó. Porque será que já tá gordinho, né? Caputinozão top. Um salgadinho. Um salgadão. Reprisão. Aí ninguém aguenta. Aí não aguenta, né, Leandro? Aí não aguenta. Você vai ter que comer mesmo. Não, a gente tem que fazer uma dieta, mano. Olha aí, mano. Vamos que vamos. Vai ter que emplacar esse mil ainda, Eduardo. Vamos. Bom, cheguei aqui, rapaziada. Já tá fazendo a placa ali pra nós colocar aqui, ó. Na BMzona. Vamos ver o jeito que vai ficar, né? A placa nova, tá ligado? Já ganhei aqui, ó. Um presentinho, se liga. Ó o pessoal que deixou pra mim aqui, ó. Aí. Sim, mano. Vou colocar isso aqui no quarto de casa, velho. Olha isso. Coisa linda. Ele ainda vai brilhando, ó. Chique. Esse é o carro. Valeu mesmo, hein, Giovanni. Eu que agradeço. Valeu mesmo, hein, velho. E pra quem quiser aí, ó, emplacar, vem no Manei em Placas. Manei em Placas, Avenida Rio Branco, número 582. Agora, ô Giovanni, eu quero ver um negócio que você tava falando no WhatsApp lá. Tá ali fora. Você falou que tem um monstro ali. Tá ali fora o BeachBerry. Não é nem um carro, é um monstro. Quantos cavalos? Cara, ele tá aproximadamente com uns de 380 a 400 cavalos. Ah, eu já entendi que é 580. É motor. Motor. Roda, ele dá 300 cavalos de roda. Na roda? Isso. Na rua. Mapa com gasolina comum. Meu Jesus, hein. Aqui tá o bravo. Aí, rapaziada. Retão. Chibaria. Será que tá andando? Será que tá andando ou não? Pra me provar que tá andando mesmo, eu tenho que dar uma volta. Ah, vamos já. Vamos dar um rolê nele? Vamos lá. Vamos já. Rapaz, mas será que eu não vou passar muito medo aqui, não, nego? Ah, você já tá acostumado com velocidade, rapaz? Já tá acostumado a correr? Ô, ô, você vem aqui, João. A gente anda devagarzinho. Seu irmão, ele anda de boa? Cara, faz... Tá, ele tá fazendo autoescola agora. Não, tô... Faz curva fechada a 200 por hora. Não, eu tô perguntando pra ele se você anda de boa, porque eu vou andar do seu lado. E se você fazer qualquer coisa, eu vou morro do coração, entendeu? Vai morrer, então. Vai morrer? Vai morrer, então. É por quê? O cara acelera um monte. Acelera pesado mesmo? Pesado. Pés pesados, aí. E aí, Eduardo? Olha, velho. Ah, eu... Você coloca eu sempre no meio dessas coisas, né, velho? Ué, filho? Você não falou que tem vontade de ter um jeto um dia? Eu tenho, mas o irmão dele já tá falando que o cara é louco, eu acho que eu vou andar com o cara. Confia, confia. Vamos fazer um teste? Vamos pra lá. Vamos dar um rolê nesse carro? Pra já. Tem alguma coisa de diferente fora do normal ali dentro ali ou não? Cara, dentro não. Dentro eu tirei os bancos traseiros, na realidade, pra aliviar peso. Sério? Sério. É que, às vezes, eu tô querendo pôr ele no autódromo, na área 43, isso aí, cara, qualquer pezinho dá diferença lá no tempo, né? E aqui, que tal? Aqui, deixa eu abrir aqui o capô. Aqui o negócio fica louco, hein? Olha aí, rapaz, não tem banco de entrada mesmo, rapaziada. Se liga aqui, ó. Não tem banco de trás no carro. Tudo pro negócio correr mais. Ô, louco, mas ainda dá espaço pra... Ah, dá pra sentar isso. É, dá até pra gente ali, sim. Claro que dá. Passou, tem o cinto ali, hein? Tem até cinto de segurança, rapaz? Cinto tá aqui. Passou o cinto. Só o bancão pesado que não. Rapaz, do aceta. O negócio que tá mais complicado que o... Cara, aqui tá com o intake Cayenne, turbina K04 híbrida, tá com bobinas de Audi R8, essas bobinas, a famosa bobina vermelha. Aqui é a bobina da R8, né? Isso. A bobina da R8, isso aqui, rapaziada. Foi trocado as molas também do cabeçote pra dar mais pressão, colocado as molas de válvula do Golf GTI. Feito intake em aço inox, capamento full inox também. Tá praticamente diretão. Tá com um abafador ali pequenininho, 3 polegadas. Abelhando muito? Cara, bastante. Dá uma ligadinha lá pra nós ver, Giovanni. Eu vou passar um cagaço do lado dele, mas ele vai deixar eu dar uma volta também. Porque se não, se só eu passar cagaço, não é justo. Não é mesmo, João? Verdade. Se só eu passar cagaço, não adianta. Não adianta. Tem que ser amigo também tem que ir junto, hein? Não, não. Dá uma aceleradinha. Ó, Ronco, já. Esse incomoda na rua, viu? Vixe, vamos dar um rolê, vamos dar um rolê. Vamos pra já. Vamos, Eduardo. Nem a pau. Ih, comenta aí, hashtag Eduardo Arregão. Arregão. Vamos entrando aqui, né? Vai com calma aí, mano. Ó o ronco do negócio aí, porque já sai. Aqui também já tá um trânsito ali, não dá pra dar uma esticantona, né? Só ali. É a ronca meio, meio grosso o negócio. Tá meio pesadão, tá ligado? Ó o que fogo. Ih, tá a pega. Uh. Mas tem o focão, né? Nossa. Rapaz. Tá a pega. Você já colou ali, velho. Tá ligado. Olha que desgrava. Louco, cachorro. Puxa bem, né? Puxa pra caramba, hein, velho. Agora eu quero dar esticadinha também. Ah, não. Senão eu não vou dormir hoje. Você é louco? O bagulho é louco. Pô, infarto o carro tava cantando pneu, Vi. Derrapa pra caramba, né? Cara, patina, patina. Tem que meter um pouco. Aqui, se não for um pneu semi-sleak, não tem tração. Ó. Tá a pega. Rapaziada, na hora que ele puxa o negócio, deslancha assim, ó. Que vai forte mesmo, velho. Que vai forte o negócio. Sua vez de fazer eu passar o medo, já foi. Agora é minha vez. Vamos lá. Rapaz do céu. E aí? Agora você tá com medo, né? Ah, agora você tá com medo, né? Agora fodeu, mano. Você que é o irmão dele, na hora que ele tava no toque, ele tava de boa, né? Já tá acostumado, né? Agora fodeu. Eu acho que eu vou sair do carro depois. Ah, moleque. Vamos lá que eu quero ver essa nave acelerando na minha mão, hein? É doido. Segundo o Giovanni, ele já gastou aí uns 28 mil reais nesse carro. Gastou praticamente 30 mil reais nesse Jetta. Então, mano, esse Jetta tá muito preparado, tá muito forte. Vamos ver o jeito que vai ser aqui. Dá as borboletinhas dele. Bonitinhas as borboletinhas. Aqui o câmbio. Nunca dirigi um Jetta antes. Aqui o câmbio dele. O câmbio dele é todo automático também. Câmbio DSG, dupla embreagem. Dupla embreagem, né? Dupla embreagem. Vai ser louco. Vai ser louco. Aqui tem o controle de tração, papapã. Desligado sempre, né? Ih, vamos ver. Já sai da borboletinha desligado. Já sai desligado. Já sai desligado. Sai pra cantar o que me deu e me derra. Ah, tem que derrar, né? Tem que riscar o asfalto. Bom, rapaziada. Mano, hipoca muito, velho. Hipoca muito. E aí, rapaziada. Quero só ver. Esticadinho aqui, ó. De primeira pra segunda, hein? Segura. Nossa, puta porra, velho. Pô, o negócio vai saindo, velho. É louco, velho. É louco. E o lance dele é tipo assim, é mais o turbão, eu, né? Que picope pra caramba, né? É, turbão mesmo. Olha que a turbina enche, cara. Tá vindo quase 46 quilos de torque. Hã? Tá vindo quase 46 quilos de torque. Sério? É torque, hein? Ó. Rapaziada. Não sei se tá dando pra ouvir o barulho. O pneu, tá ligado? O pneu canta muito, tá ligado? Canta muito. Ó. É louco, vai chegar sem pneu lá, na loja. Tá, tá. Esse pneu aí já, já tá bom. Pesado, hein, tio. Pesado, hein? Comenta aí o que vocês acham. Vocês acham de repente pegar um Jetta, tá ligado? Pro canal pra nós dar uma mexida. Quem sabe nós não tiramos um duelo não, Giovanni. Vê se tá brabo, hein, mano. Vira aqui, ó. Vamos só ver. Escadinha aqui de leve, hein? Vai patinando até 1,120 km por hora, né? Até 1,120 km no bar e lixando o pneu. Ai, tem medo do pneu, hein? Tá. Cara, vale, do céu, tá louco. O pneu chora, hein? Chora. Já tu vai ver que chora. Ele não chora pouco, não. Chora muito. Tá ligado? Aqui, ó. Nós tem terceira, tá ligado? Aí você tem que pegar e botar uma segunda. 50 km por hora, ó. Deu pra ouvir, rapaziada? Não sei se deu pra ouvir, tá ligado? E o pneu, tipo assim, ele não canta quando estivesse na ruazinha, né? Canta mais baixo, mas dá pra ouvir, dá. Bom, às vezes a gente vai voltar lá pra loja. Quando ele terminar de colocar a placa lá na motórica pra nós pegar e ter marcha. Rapaziada, cheguei aqui, mano. Já tô até, tipo, em choque, tá ligado? Porque, mano, bagulho ali. E falar pra você, anda. Anda, hein, mano? De quanto e quanto tempo você tem que trocar de pneu? Rapaz, fazem... Quatro meses que eu fiz a última troca. Sério? Achei que você ia falar quatro dias. Mais um mês, vai, eu vou ter que trocar já. Dura cinco meses. Vai embora mesmo. Ah, vai. Não aguenta, cara. Não aguenta. Qualquer puxadinha ele já patina. É muita tração, então. É, negócio é bruxo. E também pra manter seguro, né? É, é isso aí. Bom, rapaziada, a moto tá aqui, tá emplacadinha, tá ligado? Eu não vou mostrar aqui porque vou ter que acabar ofuscando a placa e não vou mostrar a placa pra vocês. Mas a placa vai ser bem parecida com essa daqui, ó. Que é a nova aí, que tá rolando em vários estados do Brasil. Valeu, meu irmão, pela força aí. Valeu, tamo junto, precisamos. Tamo junto. Só dar um poche. No seu casamento eu te mando um par de pneu pra você. Opa. Pode ser? Com certeza, presente ótimo. E aí, como que foi andar ali atrás? Maluco do céu, véi. Pô, que carro forte, véi. Caguei. Foi cagão mesmo, né? Até na... Pergunta pra ele aqui. Até a bunda ficava quente pra não escape. Ih, moeu até a bunda, Giovanni. Moeu a bunda, fudeu. Até a bunda esquentou ali. E bom, rapaziada, deixa o like aí no vídeo aí, ó, que é muito importante. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam, que eu vou estar de olho aí em todos os comentários. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que está aí acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui!